Saudoso Mártires da Pátria Ramutu Knaensia, Nebe Makakke, Sirania Ruim e Aloron Ruanul Resengito Fulanzunho Tinangné, durante o Estado a Segura Provisório Materuin, Saudoso Sirania e o Posto Administrativo Alas, Município Manufahi, Rodihém, Construção Monumento Né. Aloron Ruanul Resengito Fulangosto Tinangné, Governo Lihussi, Ministro do Assunto Combatentes da Libertação Nacional, Halo Inauguração do Monumento Né, no Mós-Halo Ceremonia Fúnebre, na Saudoso Sirania Nebe Mate e a Massacre Meteoan Uedawere. Ia, no discurso, Ministro do Assunto Combatentes da Libertação Nacional, Zúlio da Costa Metamalic Hateten, Governo Ia Onaplano Atuari Monumento, na cada posto administrativo Ia Território Timor-Larantoma, onde a Saudoso Sirania Nebe Makamate e a Funo Libertação Nacional, Beli Hacera, que se dengaram para Monumento Né. Tempo Né, quando 16 anos, o Inaombre, que faria a Sernemate, não é? Halo, 61 anos. Ita, colhe a Sernemate, ita, não é que a Sernemate, mas Sira, Messa. Ita, teta, vai, mamundo, ita, teta, mata, rio, numa gatozida, atos, ru, atos, tolo, mas diz a Sernemate, outro, dallas, badalas, lá, identifica, mata, lô, de Timor, vai independência na Iira. Atorrai, ela, ita, na geração, mata, rio, na atos, nica, lá. Mas hoje, tem a política, não é? Acara que a coisa. Então, a manhã é que, tempo mesmo limitado, a mim prepara, adotar o meu orçamento de 2021. Ato, não é? Formular, saitona, mas a tobe, a prensa, não é? A tobe, 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 O que é que é que você faz? O que é que é que você faz? Mas desde que ele não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Nós queremos contribuir na independência. o seu grupo UNETIM saudoso Domingos Lobato, no da presidente UNETIM, onde é membro Domingos Ribeiro, Francisco Borges, no Alessandro Bernardino. Entretanto, Ian Enrito, o seu estrutura partido SDT, no Juventude Posto Alas, José Maria de Jesus, Ponciana da Costa Ribeiro, Sabino Soares Pereira, Bernardino Ornai Pereira, António Abel Guterres, no António Jacob da Costa Ribeiro, Lucrécia Bacum, Lamberto da Silva, Giamén.